Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens supremos do Omitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Mais uma sériezinha de Ben 10 Arrival of Alien. Esses dias eu tava falando com o desenvolvedor do jogo, galera. Ele falou que vai dar uma atualização, só que ele tá desenvolvendo um jogo de Byakugan. Pra quem não sabe quem é Byakugan, eu acho que é um desenho, né, cara? Eu assisti esse negócio há muito tempo atrás. E depois ele vai entrar no server aqui pra arrumar alguns bugs, que tem muito bug. Tipo esse bugzinho do meu personagem que tá andando e ninguém... Tipo, eu tô parado, ele tá correndo, tá vendo? O bug também do Abig, dele ficar grande e depois morrer, da falecida. Ele no Mossauro também, ele fica gigante e cai no Void Eterno. Tem algum, ó. Tipo, acabaram de virar um Abig aqui e morreu. Eu tô aqui com o Rack, falei Rack. Rack não vai falar, né? Ele vai mandar mensagem ali no chat. Que o Rack não tem microfone. Ou tem e não gosta de falar. É. Tem algum, tipo assim, galera. Se eu pegar o Ultra-T aqui e virar o carro ou essa navezinha, ninguém vai ver. Ele vai ver o meu personagem parado e ir pra cá, tá ligado? Esse é os bugs que ele vai arrumar. Porque esse jogo, pra quem não sabe, ele mudou de dono. Não é mais o Sushi Waurus há muito tempo. Quem tá desenvolvendo ele agora. E também tá fazendo outro jogo de Ben 10 também, pra quem não sabe. É aquele que eu trouxe um tempo atrás de vocês. É o Chase Koala. Chase Koala. Eu tenho ele no Discord, eu mando mensagem e ele consegue me responder rápido, tá ligado? Então, fica mais fácil eu trazer vídeos assim pra vocês. Não dá pra fazer mais nenhuma série aqui no jogo, por enquanto. Sem corrigir os bugs. Porque, tipo assim, eu tô aqui. Cadê o Rack? Rack, cadê o C? Quem que é o C? Ah, você é o Chama? Tá. É porque não tem nome em cima na cabeça quando vira o Alien. Se eu bater no Rack aqui, você pode ver que não tem também um controle de vida. De dano nele, ó. Tá vendo? Eu acabei de falecer o Rack. No computador dele, na câmera dele, ele tá vivo. Ele tá vivaço aqui, tá vendo? Ele tá vivo. Só que eu matei ele. Tipo, se ele me matar, não vai aparecer. Então, não tem como fazer nenhuma série, por enquanto. Os poderes dos Alien, quando eu tô com ele, tá de boa. Na última atualização que ele veio, naquele drone que eu tinha falado pra vocês, ele corrigiu bastante bug. Tipo, você não conseguia ver as outras pessoas como um Alien. Agora você consegue. Mas tem algumas que se arrastam. Tipo, se eu vim aqui, ó, e pegar... Cadê o Big Tio? Aqui, ó. Big Tio. Qual que era o botão mesmo Rack pra abrir as asas aqui? É R ou F? É Z? Aqui, tá vendo? Eu abri as asas. Só que na tela do Rack, eu não fiz nada. Eu tô com a minha capa fechada ainda. Só que o Big Tio tá tudo aberto aqui. Tu fecha e abre, se me dá uma piscada. Pega aí, Rack pra eles verem. É, dá aí, reinicia o seu. Porque pra mim, você tá falecido aqui ainda. É. Ele tem que reiniciar. Se ele reinicia, aí volta do zero, aí ele tá vivo ali. Eu consigo ver ele mexendo também ali na frente. Vira o Big Tio aí. Esse aqui, eu acho que não sei se esse aqui foi o último ou foi o Atomics, que foi o último Alien. Olha o Ornumossauro ali, que tá andando com o rabo. Eita, bexiga. Jogaram aí pra cima. Vira aí. Abre as asas aí, Rack. Bugou. É, eu sei. É isso, é normal. A Ornumossauro andando só com o tronco aqui, tá vendo? Esses aqui são alguns dos bugs que eles... É porque, tipo, esse jogo, pra quem não sabe, ficou muito tempo parado sem atualização. E como o Roblox vive em atualização, por isso que o servidor bugou. Não tá muito atualizado, tá ligado? Tipo aquele portal ali da frente, ó, tá vendo? Essa nave aqui, pra quem não sabe, era um portal que você ia pra outro planeta, que tava... Que todo mundo lá ia tretar com o Waybig, tá ligado? Você entrava aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que não vai dar pra entrar, porque ia aparecer uma mensagem de erro. Mas isso aqui era uma nave que te mandava pra outro planeta, tá vendo? Você quer ir para o espaço? Sim. Aí aparece tentativa de teleporte, local restrito. Porque não tem mais essa parte, porque tá bugado, tá vendo? Mas aqui era uma nave muito da hora, mano, que todo mundo tretava com o Waybig. Até na cidade aqui, ó. Como essa cidade aqui é grande, todo mundo pegava o Waybig, andava por aqui, fazia umas tretas, fazia umas batalhas muito loucas, que eu achava muito da hora. Eu até fiz um... Gravei um vídeo um tempo atrás. Uma cota atrás, na verdade. Que tava com oito Waybig aqui, todo mundo em chamada, tretando aqui na cidade, tá ligado? Esse dia foi doideira, mano. Porque o Waybig eu acho que é o tamanho do prédio. Eu não consigo pegar ele, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um Kevin aqui. O Waybig eu acho que tá 100% bugado. O Ernomossauro, tem como você desbugar ele subindo no prédio. Deixa eu ver. Nossa, devia ter pegado o Vilgax. O Vilgax consegue pular esse negócio numa tapa só. Aqui, ó. Tá vendo? Vou ficar aqui, ó. Não, calma aí. Ficar nessa pilastra aqui. Essa pilastra sempre deu sorte pra mim. Aqui. Tá vendo? Vou virar. Vou pegar o Ernomossauro. Aqui. Ó. Ernomossauro... Ah, tá meio bugado já. Já entrou meu pé no chão, ó. Fiquei grande, tá vendo? Aqui eu consigo ficar parado, ó. O que você tá vendo no meu personagem aí, Haki? Tô indo. Resetei. Sim, chega aqui. Eu tô em cima do prédio do Billions. Do bilionário aqui. Tô vendo o teu tronco. Para o Haki, galera. Ele só aparece a parte do peito do Ernomossauro. Porque tá bugado. Pra mim aqui, ó. Eu não sei se eu consigo mexer, mano. Deixa eu ver se vai falecer o personagem. Não. Aqui, por enquanto, tá de boa. Tá vendo? Eu consigo andar. Eu consigo pular aqui, ó. Tá vendo? Ele dá um impulsinho pra frente na hora que pula. Se eu consigo cair em cima de um prédio. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, tá. O bug tá pra cá. Ó. Cai em cima do prédio. Caramba, eu tô em cima do prédio. O personagem tá andando aqui ainda, mas tá de boa. Ó. Qual que é o Serraki? Se é o lobo ou se é o quatro braços? Sou esse quatro? Aí, galera. Tá vendo? O cara encostou em mim e terminou de bugar. Eu caí do prédio. Só que eu tava em cima do outro prédio do Billion. Tá vendo? Então, ele meio que me buga. E eu acabo caindo no Void. Pelo menos, tinha um bug também, antigo. Que não... Tipo, quando você morria, não vinha... Não vinha mais o Minitrix. Agora tá vindo. Tá vendo? Aparece aqui. Só que eu não consigo ver o Minitrix de ninguém, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse cara não tem o Minitrix. Esses dois aqui não tem. O Haki não tem, ó. Tá vendo? Tá no normal. Ele não vê meu Minitrix. Qual que era aquele... O Haki, você lembra o botão que fazia... Deixa eu ver se eu acho. O tapete? Achei, ó. É o C. Tá vendo meu tapete? Tá vendo? O Haki não vê meu tapete. Eu não lembro. Tem um botão que fazia isso subir também. Eita, bixinha. Tô andando de lado. Ah, essa parte aqui da calçada não sobe. Tô atrasizando no chão, sim. Eu tô com os braços pra frente? Pelo menos? É, zinho. Tá vendo, galera? Pro Haki, na câmera dele, tô parado, mano. Deixa eu soltar aqui. É o C, mano. Tinha outro também, que era o da nave. Ah, não. Esse aqui é do tiro. Tira o... O C é isso aqui. O R. O R é o tiro com o Minitrix. O T é pra pegar isso aqui. Ah, é o R e o E? Não, deixa eu ver. É um dos dois aqui que já fazia direto esse negócio aqui, mano. Olha lá, tá vendo? Aqui, esse cara dá pra ver a vida dele, ó. Ó, dá pra finalizar a vida dele, ó. Ele virou com o outro braço. Aí, faleci ele. Ele morreu, o Raki? Pra você? Acho que quando você tá como humano, você dá um porradão, aparece a vida, ó. Tá vendo? Eu tô vendo sua vida também. Dá um porradão em mim. Pra mim, a vida... A minha vida não tá descendo, ó. Só dá pra ver a vida de humano, assim. Aí, o outro, quando some, some tudo, ó. Dá pra ver a vida desse cara. Deixa eu ver aqui. Ó, eu virei o Pennywise. Ó. Mastiguei esse inseto aqui, ó. Eu não consegui finalizar o Raki. Calma aí, Raki. Fica parado aí. Aí, acho que já dá. Ó, o Raki tá com pouca vida. Mastiguei o Raki. Você tá vivo ou você tá morto, Raki? Vivo? Saiu o espírito aqui pra mim, ó. Você tá só os cacos no chão. Pera, não. Eu não consigo finalizar aquele cara ali. Agora eu consigo. Ó, dá pra finalizar, tá vendo? Ó, o outro morreu. Eu posso tirar a vida de vocês andando pra cá, ó. Cadê o seu personagem, Raki? Você é o Atomics? Ah, faleceu o cara antes de mastigar. Aí, mastiguei depois. Aqui, resetei. Ah, você que tá pulando? Você é o T-8, então. Ah, não, você tá aqui? Caramba, o T-8 tava pulando também. Tá vendo? Eu consigo tirar a sua vida assim, ó. Agora eu consigo ver a sua vida. Vai ser devagarzinho. Aí, ó. Ah, pra mim, eu acabei de matar o C. O que aconteceu com o C? Onde você tá? Tô do seu lado. É, você tava. Pra mim, aqui, você tá só os cacos. Tá só o fio da rabiola aqui no chão aqui, ó. É tudo juntinho, pá. É. Deixa eu ver o outro. Não tinha visto o Alien X também, mano. Cadê o Alien X? Alien X. O Alien X tinha um jutsu... É, o Alien X é o único que tinha jutsu aqui. Calma aí. Justo bola de fogo. Caramba, tem um almoçador aqui. Tinha, na verdade. Ele tá com o pé no chão. Ô, ele conseguiu pular. Oxe, eu tô vendo um almoçador andando aqui. Você tá vendo, Raki? Oxe. O cara tá conseguindo andar com o almoçador. Olha isso. É, tava. Agora já foi. Desembolto. Preserf. Você tá vendo eu fazendo jutsu bola de fogo aqui? Nossa, é um comentário da sua vida. Ah, você vê ele fazendo jutsu na mão, mas não vê a bola. Isso é foda mesmo, cara. Isso aqui dá pra sentar de longe o cara aqui, ó. Se dá pra finalizar ele. Eu não consigo ver a vida dele. Eu consigo ver a sua vida, Raki. Calma aí. Fica parado aí. Deixa eu ver. É, eu te faleci. Dá pra voar com ele. É, mas não lembro qual... Ah, é F. Você tá me vendo aqui? Você tá me vendo voando? É F. Aí você mira a cassetinha e ele sobe e desce. Aqui no negócio. Esse aqui eu tinha esquecido também. Então é isso. Curtiu, deixa eu ver o like. O que eu tenho aqui mesmo? Se inscreve no nosso próximo vídeo. Valeu.